Presidenta da Comissão de Direitos das Mulheres. Também a deputada Leninha, o deputado Mauro Tramonte e a deputada Ana Paula Siqueira, presencialmente. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Carta da senhora Rogéria Sampaio, integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Ofício da senhora Giuliana Talamoni, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.700 de 2019. Ofício do senhor Alexandre Silva Lely, secretário processual do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 4.606 de 2019. Ofício da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado adjunta da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos de número 7.558 de 2019 e 6.976 de 2020. Ofício do senhor Pedro Caliço Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.498 de 2019. Ofício do senhor Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.506 barra 2019. Ofício da senhora Paula Cunha e Silva, superintendente adjunta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.888 de 2020. Ofício do senhor Wagner Pinto de Souza, delegado-geral de Polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número. 6.413, 6.472, 6.474 de 2020. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 3.261 barra 2019, 6.441 barra 2020. Ofício do senhor Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.475 de 2020. Ofício da senhora Elisabeth Juca Melo Jacometti, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número. 6.972 a 6.994 de 2020. E requerimentos de número 7.041 barra 2020. Ofício da senhora Maria Glaucia Costa Brandão, secretária municipal interina de governo da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 2029 de 2019. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Antes de passar propriamente a votação dos regiões, requerimentos, eu quero indagar aqui as deputadas, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, que assumiram também ontem a nossa comissão, deputada Andréia como vice-presidente, deputada Leninha como membro, se gostariam de fazer uso da palavra para alguma manifestação, alguma ponderação acerca da nossa comissão, dos trabalhos. Deputada Andréia, deputada Andréia, microfone. Boa tarde, deputada, aliás, boa tarde, presidenta, deputada Ana Paula, boa tarde a todo o público que nos assiste, que está acompanhando, as deputadas que estão também acompanhando essa comissão. Quero, em público, parabenizar a vossa excelência, que está assumindo agora, nessa comissão tão importante, uma herança de uma construção coletiva, de ter uma comissão nessa casa que discute todas as demandas que vêm das mulheres, principalmente nesse cenário em que as políticas para as mulheres estão totalmente interrompidas. ter um Estado que nega a nós o direito de ter políticas que garantam a nossa sobrevivência e o feminicídio é uma das várias violências que vem acompanhando a trajetória das mulheres aqui nesse Estado. Presidenta, eu quero também deixar aqui que agora estou acompanhando, estou como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, dando continuidade no trabalho que nós começamos com a deputada Leninha e continuaremos nessa perspectiva de trabalhar como co-presidentas, então continuaremos trabalhando juntas lá, mas eu mantenho meu compromisso com a luta das mulheres, principalmente fazer um recorte de raça. Historicamente, a maioria dos Estados não tem dados em relação à violência das mulheres negras, que são a maioria, tanto nos trabalhos mais precarizados, mas principalmente na manutenção da vida. Então, trazer esse recorte será o meu compromisso nessa comissão e quero também deixar aqui que o processo de transição começa agora, a senhora agora assumindo a presidência, muito dos trabalhos que a gente tem na comissão, iremos sentar juntas para fazer esse repasse, para fazer esse processo de transição, nenhum trabalho será interrompido, e aqui reforço que como coordenadora do evento Sempre Vivas, um evento histórico já dessa casa, que tem seu lançamento no dia 8, está totalmente mantido, não haverá nenhuma alteração nesses eventos. Então, tudo que nós construímos aqui, compartilhando responsabilidades, não só com as mulheres dessa casa, mas com a maioria das vereadoras das regiões que também acompanharam as diversas reuniões que nós construímos juntas, serão mantidos. Então, todo o compromisso, todas as ações que foram construídas com compartilhamento de vários partidos, de várias mulheres, de várias entidades, está mantido. Então, nesse compromisso, a gente inicia hoje também uma nova tarefa, que é de processo de transição, sem jamais interromper nenhuma ação, que já foi construída até aqui. Com isso, eu finalizo as minhas contribuições nessa comissão, nessa reunião extraordinária. Obrigada. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Aproveito aqui a oportunidade para destacar o belíssimo trabalho que a senhora desenvolveu à frente da comissão nesse último ano, um ano muito difícil de enfrentamento à pandemia, de necessidade de profundas adaptações aqui da nossa forma de lidar com o processo legislativo, e também parabenizar pela construção coletiva do Sempre Viva, que estaremos aí realizando na próxima semana. Passo agora a palavra à deputada Leninha. Eu queria desejar uma boa tarde à nossa presidenta, a deputada Ana Paula Siqueira, cumprimentar a companheira deputada Andréa de Jesus. E é muito legal, porque as três mulheres negras, pretas da Assembleia, compondo majoritariamente essa comissão, acho que mais do que a gente continuar firmes o nosso propósito, do recorte de raça, e na minha perspectiva também um recorte mais regional, dos povos tradicionais, das mulheres, das várias categorias de povos, indígenas, quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, enfim, toda a rica diversidade dos povos comandados tradicionais, das mulheres que compõem esses povos, que lutam demais. Então, eu só desejo muita boa sorte para Ana Paula, presidenta, Andréa, vice-presidente, e a gente nessa comissão temos muitos desafios, nós temos muitos desafios para travar no debate político, mas também para propor política pública que reduzam o índice de violência, de feminicídio em Minas Gerais, tirar Minas Gerais do ranqueamento nacional, que é uma vergonha, é um papel de todas nós, mas é um papel também, não só nosso, da Assembleia, da comissão, mas em parceria, em articulação com todos os órgãos do judiciário, da sociedade civil, que atuam, as organizações que atuam pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é desejar boa sorte para todas nós, que a gente comece um ciclo dando continuidade ao que já foi iniciado, é uma continuidade do trabalho, e nós estamos juntas, nos desafios que nos são colocados, mas acima de tudo, na coragem, na perseverança, naquilo que a gente traz, no nosso jeito de guardiãs da vida, do cuidado, da atenção e do carinho, para a gente tratar as pautas que são pautas dolorosas, mas que exigem da gente um posicionamento cada vez mais firme, pelo fim da violência contra as mulheres, pelo fim do feminicídio, e em março, a gente também vai ter um monte de atividades aqui no norte de Minas, em Montes Claros, de forma remota, é claro, porque a gente também está num período difícil, né, os boletins epidemiológicos estão apontando o crescimento de óbitos, de contaminação, os leitos estão super ocupados, 100% aliás, então a gente vai fazer umas atividades em consonância com o Sempre Vivas, que é o nosso projeto aí da Assembleia, e que a gente vai, na semana que vem, reencontrar com outras companheiras para o Bom Debate. Um grande abraço, Ana Paula, pode contar sempre comigo nessa comissão. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha, realmente é um prazer enorme poder contar com você, aqui na comissão, você desempenhou também um trabalho brilhante à frente da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão densa, uma comissão que lida, de fato, com realidades muito difíceis, mas que cumpriu também honrosamente o seu papel de fiscalizadora e de promotora do aprofundamento das políticas públicas. Eu gostaria só de reforçar aqui a nossa mobilização para o Sempre Viva, Luta das Mulheres em Tempos de Pandemia, um evento que será realizado de forma remota na semana que vem. Teremos na segunda-feira, dia 8 de março, às 10 horas da manhã, a live de apertura. E eu quero aqui aproveitar para convidar todas e todos a participarem conosco através dos canais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para que possamos fazer, inclusive, essa integração e a participação ampla de todos o Estado de Minas Gerais. De forma remota, nós sentimos a ausência dos contatos, dos abraços, daquele diálogo tete a tete, mas a gente ganha também a condição de ampliar a participação do Estado de Minas afora. Esse que é um grande desafio e que a gente sempre discute na organização do Sempre Vivas, as estratégias para aproximar o Estado, para trazer todas as regiões para atender das nossas ações. Esse ano, a gente faz, então, de forma remota e iniciamos na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Passamos agora, então, à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende a votação, o recebimento e votação de requerimentos. A votação dos requerimentos da comissão será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da reunião da comissão poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos, poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 120, 6º, do regimento interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma se leges. Sobre a mesa, o requerimento das deputadas, Andréia de Jesus e Leninha. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos e depois votamos em bloco. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater justiça reprodutiva e violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. Solicita que seja encaminhada a presidência do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais farmácias no Estado aderiram à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para divulgar no âmbito do Poder Executivo Estadual a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Promovida pela Associação dos Magistrados do Brasil AMB em parceria com o Conselho Nacional de Justiça CNJ. Requer que depoimentos de mulheres que foram salvas pela campanha sejam exibidos nos órgãos de comunicação do Estado especialmente na Rede Minas de Televisão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho por deturbar fatos de um crime de estupro com base em acusações misóginas expondo a vítima ao sofrimento e humilhação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Felipe Santa Cruz na ASUS quadra 5 lote 1 bloco M em Brasília Distrito Federal. Também requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja formulada a manifestação de repúdio ao juiz Hudson Marcos por deturbar fatos de um crime de estupro com base em acusação misógina expondo a vítima ao sofrimento e humilhação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça. Também requerimento da deputada Beatriz Serqueira requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao promotor de justiça Tiago Cariço de Oliveira por deturbar fatos de um crime de estupro com base em acusações misóginas expondo a vítima a sofrimento e humilhação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Antônio Augusto Brandão Aras Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Requerimento conjunto das deputadas Ana Paula Siqueira Beatriz Serqueira Andréa de Jesus e Leninha. As deputadas requerem seja realizada audiência pública para debater sobre o movimento levante feminista contra o feminicídio em razão dos altos índices de violência contra as mulheres durante o período da pandemia. Eu indago as senhoras deputadas como votam os requerimentos. Deputada Andréa de Jesus. voto sim presidenta em todos os requerimentos. Obrigada deputada. Deputada Leninha. Voto sim a todos os requerimentos aprovados. Presidenta. Obrigada. Deputada Ana Paula Siqueira vota sim também em todos os requerimentos lidos. Passo agora à presidência da comissão para a deputada Andréa de Jesus para aprovação apreciação de requerimentos de minha autoria. Deputada Andréa se a senhora desejar posso fazer a leitura do conteúdo para a senhora. É posso fazer a leitura e eu só coloco a votação. Deputada Ana Paula Siqueira requer seja realizada audiência pública para debater a lei de número 12.318 de 26 de agosto de 2010 que dispõe sobre a alienação parental. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer seja realizada audiência pública para debater o incentivo ao aleitamento materno previsto na lei estadual número 13.964 de 2001. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer seja realizada audiência pública para debater o papel da mulher na agricultura familiar e os impactos para as mulheres e para essas atividades em caso de fusão da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e PAMIG com a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais e MATE. Passa a presidência deputada Andréia de Jesus Em votação os requerimentos como vota a deputada Leninha Estou ouvindo? Estou espera aí voto sim voto sim presidenta voto sim aos requerimentos apresentados e lidos como vota a deputada Ana Paula Siqueira voto sim presidenta aos requerimentos lidos eu deputada Andréia de Jesus voto sim aos requerimentos aprovado devolvo a presidência a deputada Ana Paula Siqueira agradeço então as senhoras deputadas agradeço então a presença das senhoras deputadas em forma de sistema virtual para a realização da nossa reunião da comissão de direito das mulheres indago se gostariam de apresentar algum outro requerimento alguma ponderação para que possamos encerrar a nossa reunião não havendo então inscritos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos